Sra. Fernando Ruiz, uma saída mais cedo do que o que é que gostou-me? É, comecei logo com um azar, naquela jogada do Asso 5 eu faço sequência, com 4 quadras, e perdi a volta de 12 mil fichas. Depois comecei a subir para 27, depois tenho uma jogada de azar também, eu tenho flash maior que o meu, eu tenho rei 10, a gente tem ágil para o Leopoldo. Depois fui outra vez para as 18, mantive-me ali nas 18, nas 20. Agora tenho um par de reis, uma small, um abre 600, e eu ponho 2.500, os dois pagam, e sai 8 ou 3 de ouro e o 5 de copas. Eu ponho 5.000, um folder, e o outro pensa, pensa, pensa e dá-me o lindo. Eu pensei, pensei, bem, era um que estava agressivo e tinha a volta de 60 mil fichas. Eu tinha 20, quando pensei, bem, deve estar para o ouro, se deu para fazer o ouro, deve estar para o ouro. Não, paguei, ele tinha um par de batu-duco no reino. Paciência, é o pó, fica para a próxima. Agora tenho aqui, ainda uma semana pela frente, vai aproveitar e atacar os seus cash games, começares a ganhar mais uns pontinhos. É, vamos ver agora os side-eventes, para jogar os side-eventes, vamos ver o que é corre. Muito bem, muito boa sorte. E nós vamos estar cá também, queres escrever umas notícias sobre os seus side-eventes e as vitórias. Tá, obrigado, sim, obrigado a todos. Adeus.